Nesta terça, tem uma aventura cheia de ação e magia na Sessão da Tarde. Ela é invencível. Essa fantástica criatura tem a missão de proteger um jovem rei. Não pode fazer isso, eu sou o rei. Você era o rei. E vai travar uma batalha sem tréguas contra terríveis forças do mal. Fogo! Galgamet, nesta terça, na Sessão da Tarde.